Amém. Shalom. Fala da minha casa, Samaria. É necessário passar por aqui. Passa pela minha casa. Faz da minha casa, Samaria. Não cabe nem. Ninguém? Eu não sei não. Está em hebraico essa parte da boidinha. Está em hebraico, né? Foi a culpa no hebraico. 40 metros. Aí eu faço uma outra pergunta O poço daqui de quantos metros tem? Pra mim, sabe um dia de 40 metros Então é o poço, gente Quando a gente pula, é o poço Não tem como a gente pegar um poço E trocar ele de lugar Os restos do poço é romano Qualquer coisa que é romano É do tempo de Jesus, tá? Primeiro século é data pra Jesus Então nós temos aqui um poço romano De 40 metros Assim, do mesmo jeito que a Bíblia menciona pra gente Um poço de 40 metros Tá na hora de a gente ver o poço Vamos lá? Tirem os chapéus Se eu como tu me pedi de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Se eu como tu me pedi de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Que é Jesus Porque ele é a fonte Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa Santa Maria Se eu como tu me pedi de viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas também Que me das a água viva Que me das a água viva Nunca mais te recebi Se o poço de 40 metros Não tens como tirar Senhor que me der Desta água Nunca mais tirei Que vir aqui Eu quero a fonte Chega de cantar Eu quero a fonte Chega de cantar Amém Nós viemos de carro De ônibus Duas horas de viagem Jesus levou dias Com seus discípulos E a palavra diz Que Jesus chegou aqui E ficou aqui no poço E aconteceu aqui Uma coisa interessante Que ele não deixou Os discípulos com ele Mandou todos Comprar alguma coisa Para eles comerem Ele poderia ter mandado Um, dois, comprar E ter ficado com os outros Mas ele mandou todos Por que isso? Porque Jesus Tinha que tirar eles daqui Porque eles eram todos Judeus E naquele tempo Havia Uma certa diversidade Entre os judeus E os samaritanos Porque os samaritanos Se misturaram com os assírios Mulheres Samaritanas Casaram com assírios E assírios Casaram com E mulheres assírias Casaram com homens samaritanos Então havia uma Os judeus Não queriam negócio com elas O pessoal do sul Essa região É a região norte de Israel E quando Jesus Chegou aqui A palavra de Deus Eu vou ler Porque os irmãos conhecem A passagem Está em Evangelho de João No capítulo 4 A palavra vai dizer Que necessário Era Jesus Passar em Samaria Outro detalhe importante É que Jesus veio para cá Meio dia Aí por que meio dia? Porque na contagem de Israel A contagem começa Às seis da manhã Então meio dia Era sexta hora E era a hora Que ela vinha buscar água Por que que ela vinha buscar água Nessa hora? Porque não tinha ninguém aqui Estava todo mundo em casa Para almoçar E por que que ela não vinha Em outros horários? Porque ela tinha medo De ser apetrejada Porque todo mundo tinha ela Como uma prostituta Uma mulher vulgar Hoje Nos dias atuais Com toda essa tecnologia avançada Com toda a modernidade Quando você diz assim Uma mulher que teve Três casamentos Eu estou falando só três O pessoal já diz Vixe, essa mulher Teve três casamentos Todo mundo já se admira Imagina naquela época E dentro de uma futura judaica Imagina como ela era vista Então quando ela vem aqui A primeira coisa que Jesus Fala com ela É um desafio Porque Jesus disse a ela Dá-me de beber Era para estabelecer intimidade Jesus queria Que ela sentisse Que ela ia fazer por ele Mas na verdade Era ele que ia fazer por ela E ela disse Como é que pode Você é um judeu Porque ela conhecia Por causa das vestimentas Ela sabia que Jesus Era da vida Como é que pode Você é um judeu Pedir água a mim Que sou uma mulher samaritana Ela estava dizendo Existe uma Uma separação entre nós Um não visitava a terra do outro E Jesus começa a dialogar com ela E dizer Se tu bebesse d'água Que eu tenho tudo para te dar Tu nunca mais sentiria sede Aleluia E aí nesse diálogo Que se estabelece Ela diz assim Nós estamos esperando Messias O jeito de Deus Aí ele diz Sou eu mesmo Falo com você Eu sou quem você estava esperando Eu cheguei Mas ela não acredita E ela diz Olha Vocês lá Vocês judeus do sul Dizem que tem que se adorar Só em Jerusalém Porque Jeroboão Tinha erguido Bezerros de ouro Dois bezerros de ouro Para eles adorarem Mas ela não adorava Bezerro de ouro Ela adorava a Deus Por isso Jesus Ia atrás dela Aí Jesus diz Olha Haverá o tempo Em que vocês adoraram Em qualquer parte Porque Deus está À procura dos adoradores Que o adorem Espírito e a verdade Aí para Jesus Provar para ela Que ele era Deus E que conhecia A vida dela Jesus disse Chama ali teu marido E ela disse Eu não tenho marido Ele disse Esta é a verdade Porque tiveste Cinco maridos E o que tens agora Não é teu marido Aí ela disse Vejo que tu és O profeta E ela Larga o canto Aqui E sai correndo Para a aldeia E quando chega lá Diz Eu encontrei Jesus Eu encontrei O Messias E ele falou Tudo na minha vida Ele é um profeta Vamos lá para você ver Eu estou tudo para cá E quando os samaritanos Chegaram aqui Houve uma prova Que aquele povo Não acreditava Naquela mulher Porque quando eles Chegaram aqui Que viram Jesus Na Bíblia No capítulo 4 De João Está registrado Que eles disseram assim Olha Nós estamos Acreditados De conta que ela é Lídia Aí disseram Nós estamos acreditando Não porque você falou Mas porque nós estamos Vendo ele Quer dizer que ela Não tinha credibilidade Então Jesus Escolheu alguém Que não tinha credibilidade Para falar dele E aquela mulher Que antes era a mulher Que todos desejavam matar Apedrejá-la Passou a ser a missionária Daquele lugar E aí os samaritanos Ficaram tão encantados Com Jesus falando Que eles disseram Senhor não vai embora Não fique mais um pouco Com a gente E a samaritana Deve ter dito É não vai não Aí ele disse Então eu vou para a tua casa Ele ficou dois dias Na casa dela E mudou completamente Agora vocês imaginam A Bíblia Não pode narrar tudo Vocês imaginam A quantidade de milagres Que Jesus fez na casa Dessa mulher Mudou todo mundo Na noite ali A casa dela Virou o hospital De Samaria A mulher que todos Queriam matar Tornou-se a benção Jesus mudou a vida dela Porque Jesus Quando entrou na vida De cada um de nós Ele mudou nossas vidas As pessoas começaram A nos ver diferente Ver um brilho diferente A ouvir nossa voz E sentir a presença de Deus A pedir oração Quando vocês disseram Que vinha para Israel Quantos nos disseram Olhem por mim lá Todo mundo Fale por mim Me apresente Nas suas orações Então nós nos tornamos Mensageiros da palavra E abençoadores de vida Foi o que essa mulher virou E eu queria fazer Uma oração aqui Porque aqui tem mulheres Que são como samaritanas Mulheres que tiveram Mais de um casamento Mais de um relacionamento Mulheres que às vezes Não são samaritanas Nesse aspecto Mas são samaritanas E outro aspecto De não serem compreendidas Não serem entendidas Ela não era entendida A única hora Que ela vinha buscar água Aqui era meio dia Quantas cedas Essa mulher não passou Meu Deus Quantas vezes Ela não teve vontade De beber um copo de água E botar a comida Na panela Quando todos Estavam almoçando Era que ela ia começar A cozinhar Que vinha buscar comida E buscar água Então ela passou Muita privação Ela passou muita humilhação E todo mundo Que passava por ela Virava a cara Não olhava para ela Mas a partir Da vinda de Jesus Todos que passavam Queriam tocar nela Irmã Pai do Senhor Ele olha por mim Viu Olha por mim Não esqueça Não Viu Olha por mim Quando é que Jesus Vem de novo Até não vai vir Uma bênção E eu queria fazer Uma oração Porque eu sei Que aqui tem pessoas Transformadas Eu quero dizer Senhor Nós estamos aqui Pai Diante do poço Um lugar de uma transformação De um encontro Tão grande Meu Deus Um lugar Senhor De uma transformação Tão maravilhosa Que o Senhor fez Na vida da Samaritana Deus Nós queremos pedir Transformação Meu Deus Queremos pedir Deus Que o Senhor Entre na vida De cada um Sem que o Senhor já Mas que o Senhor Segura em Deus Pai o Senhor Realizou na vida Da mulher samaritana Não que ela queria Ela queria um marido Mais um Para tentar ser feliz Mas ela teve Deus Na sua vida Ela teve a presença Do Senhor Jesus Na sua vida Então Deus Que a Tua presença Seja Senhor É isso que nós somos Cristãos verdadeiros Transformados Alcançados Pela Tua misericórdia Pai Que o Senhor Permaneça em nossas vidas Fazendo essa mudança Nos dando a água Que nunca nós teremos Seria a água Da vida Abençoa todos os irmãos e irmãs Que vieram até aqui Meu Deus E nós agradecemos Por cada passo Que o Senhor Jesus Deu para chegar Até este lugar Agradecemos Deus Porque neste lugar Foi um lugar De encontro De transformação E de libertação Aquela mulher Aquela mulher Aquela mulher se libertou Do medo da morte De ser apedrejada Se libertou Das acusações Dos dedos Apontando para ela E os olhos Que passaram A olhar para ela Jesus Passaram a olhar Com respeito Senhor Porque o Senhor Porque o Senhor É o que te pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Irmãos Irmãos Eles são católicos A gente tem algumas Coisinhas para vender A gente não compra imagem Mas se tiver alguma coisa Que você possa se agradar Filme a água do poço Deixa só ele filmar gente Olha aqui Olha Aqui a água Essa água É o que tem Já tem aqui Essa canequinha Como tu me queres viver Sendo tu um judeu Como que tu me falas Também Que me dás da água Se eu como tu me pedis de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me das água viva Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Eu quero a fonte chegar de cantar Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares e milhares venham, sempre sairá Água sairá, viva, viva, manará Da fonte que abriu, Senhor, a água escorrerá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares e milhares venham, sempre sairá Eu quero a fonte que abriu, Senhor, a fonte que abriu É uma fonte que abriu, Senhor, a fonte que abriu Jesus passa pela minha casa É necessário Faz da minha casa, Sã Maria É necessário passar por aqui Passa pela minha casa Faz da minha casa, Sã Maria Senhor, como tu, me pede-te de viver, sendo tu um judeu Como que tu me falas também, que me das a água viva Eu nunca mais te recebi, se o posto é fundo, não tens como tirar Amém Senhor, Filete, desta água, nunca mais tirei, que vir aqui nos cá Eu quero a fonte, chega de cantar Não tenho